O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês. Estou no consultório do Dr. Augusto Legnani Neto e também no Orfita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Aqui no Orfita Vita, vocês encontrarão profissionais para cuidar da sua visão. Dr. Augusto Legnani Neto e o Dr. Paulo Igor Howey, que é especialista em doenças da retina e catarata. Então, fica no Moarama, no estado do Paraná. Se vocês precisarem, aqui é o hospital Orfita Vita. Hoje, o Dr. Augusto estará respondendo a pergunta de um senhor a respeito à cirurgia de catarata. Fez cirurgia e ficou embaçado. O que acontece? O que foi feito de errado? O Dr. Augusto estará respondendo para vocês. E lente intracular? Será que é uma lente permanente ou tem que trocar? Outra pergunta. Pessoas que estão vendo vídeos na internet, que está assim, eu uso chapéu na praia, então não preciso usar o óculos de sol? Será que isso procede? Tudo isso, o Dr. Augusto Legnani Neto, no dia de hoje, estará respondendo para nós. Fique por aí, eu vou para o comercial e volto já já com o relê. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Bom, já estou aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto Já na abertura, já falei para vocês as perguntas de hoje, né? Então, agora, nós vamos conversar com o Dr. Augusto, tudo bem? Tudo bem, Tamiris. É legal que ela fala as perguntas para vocês, mas não fala para mim. Dica e feito. Já fiz a abertura, já falei para vocês E agora ele chegou, né? E nós vamos passar para ele as perguntas, então É a primeira entrevista do Dr. Augusto Legnani Neto Nosso oftalmologista, cirurgião Tenho o maior orgulho de falar que ele é um professor universitário também Que tem a turma de peso dele E é a nossa primeira entrevista de 2024 Isso é muito bom Já vou passando para você Eu dei uma resumida, tá, Dr. Augusto? Tá, Joana, Tamiris Então, vamos lá Delânio Oliveira Cirurgia de catarata Ficou embaçado E agora? Então, vamos lá Olá, Dr. Augusto Hoje, dia 4 de janeiro, dia que você retornou das férias Já faz 23 dias Que fiz a cirurgia de catarata Eu nunca tive problemas na visão Para longe Eu via tudo Mas, depois da cirurgia Que o olho direito Que eu estou com dificuldade para ver longe Porque a minha visão está embaçada Principalmente as letras O olho esquerdo está bem O que pode ter acontecido com o meu olho? Faço o tratamento certinho Como ela mandou Que é uma doutora Voltei com oito dias Que era o retorno E falei para a doutora Que eu estava O que estava ocorrendo com o meu olho Estava embaçado E ela falou Que era normal Só que já faz 23 dias O que que acontece? Ele está desesperado É complicado, né, gente? Então, assim O que acontece com a sua cirurgia Eu não sei te dizer Mas eu consigo te dizer As causas para o olho estar embaçado no pós-operatório Então, se é um olho que não é doloroso Não é inflamado Não é vermelho E está embaçado Provavelmente as causas são reversíveis A mais comum de todas A mais fácil de ter acontecido É ter ficado grau Porque algumas vezes Quando eu vou calcular A gente coloca uma lente Aqui dentro do olho Essa lente que a gente vai colocar Essa lente intraocular? Essa lente intraocular Ela é grandona, tá? A lente que vai dentro do olho Tem 6 milímetros É bem pequenininha Acho que isso aqui é uma amostra É verdadeira É uma amostra grande Isso aqui é um olho grande Mas essa lente é maior do que o olho Mas é só para vocês terem uma noção Ela vai aqui dentro do olho, né? E essa lente aqui Ela tem mais ou menos 20 dioptrias Então eu vou calcular o tamanho do teu olho A curvatura do teu olho Para saber quantas dioptrias tem que ter aqui dentro Para dar zero Só que às vezes nesse cálculo Dependendo do aparelho usado para fazer o cálculo Dependendo do tipo do olho Pode ser que esse cálculo não acerte em 100% E pode ser também que dependendo da lente que você vai usar A lente não é 100% do teu grau Por exemplo, tem pessoas com astigmatismo Que precisam de uma lente tórica Que precisa ter um posicionamento dentro do olho Às vezes você usou uma lente esférica Que não tem essa correção para o astigmatismo E daí quando você coloca essa lente aqui Você corrigiu parte do grau Não a totalidade do grau Sim Então provavelmente sua visão está embaçada Porque você tem grau para longe agora Ah, mas antes eu não tinha Mas antes você tinha uma outra lente aqui dentro Agora a gente trocou Qual o valor dessa lente Aí só a doutora que fez a sua cirurgia Vai saber te responder Mas se o olho não está inflamado Se você está enxergando Fique tranquilo Não deve ser dos males o menor Nossa preocupação seria um olho inflamado Um olho doloroso Um olho vermelho Ou um olho sem visão Esses dois seriam resultados terríveis Problemas graves na cirurgia Mas esse tipo daí O mais provável é que você tem grau Tem que fazer o grau Doutor Augusto A minha lente intracular Quando você colocou O Zé está fazendo Acho que uns 8 ou 9 anos Por aí Eu também O doutor Augusto colocou Uma lente intracular Importada Né doutor? Eu sempre falo que eu vejo tudo Mais um pouco E essa lente que você colocou Eu vejo bem longe E vejo bem perto Por quê? Qual a diferença dessa lente? Essa lente aqui É uma lente multifocal A minha? A tua lente É uma lente que tem esses alinhos aqui E esses alos têm a capacidade De difração da luz Eles conseguem Dividir a luz Em dois focos Aí eles colocam Um foco pra perto E um foco pra longe Ai que bom Então de toda a luz Que vem no teu olho Parte dela vai ser Focalizada no perto Parte dela vai ser Focalizada no longe O teu cérebro vai saber Dividir essas imagens Conforme a aproximação Dos objetos Então no teu olho As imagens ocorrem Ao mesmo tempo Você tem uma perda De um pouquinho De luminosidade No longe E no perto Porque parte da imagem É transformada pra perto E parte é pra longe Ao mesmo tempo Essa lente Ela proporciona A visão de longe e perto Sem os óculos Só que pra ela dar certo Eu preciso calcular Com exatidão É tudo calculado É tudo calculado Então os aparelhos Que usam para o cálculo Tem que ser aparelhos Especiais pra isso O cirurgião Tem que ter uma Presivibilidade De resultados Então a nossa Prática cirúrgica Tem que ser tão grande Que eu consiga repetir A cirurgia várias vezes E ter o mesmo resultado Tá? Então além da presibilidade Eu tenho que saber A presibilidade Do meu aparelho também Então graças a Deus A gente conseguiu Aqui na clínica Juntar tudo isso Tanto a minha técnica cirúrgica Eu consigo reproduzir ela Várias vezes Vai ser um especialista Isso gente E os aparelhos Gente Os aparelhos Importam muito Pra esse cálculo Então se a gente Não tiver o aparelho Ideal pra esse cálculo Eu não consigo dar Esse resultado Verdade Bem que Agora pode ocorrer Também da pessoa Colocar uma lente Introcular E ter que usar O óculos também Então É que aqui Aqui na clínica Como que a gente faz O que a gente oferece A gente oferece Algumas opções Pro paciente A partir dos cálculos Que eu faço Do olho Eu vou saber Se esse paciente Pode usar uma lente Multifocal Nem todos os pacientes Podem Por causa dessa divisão De luz Se ele tiver uma qualidade De córnea ruim Essa divisão Vai atrapalhar ele Então tem alguns pacientes Que a gente indica Que faça uma lente Só tórica Lente tórica É a que corrige Hipermetropia Miopia E astigmatismo Essa lente vai corrigir A visão de longe Mas você vai precisar De óculos pra perto E daí tem uma lente Mais simples Que é importada Que é da mesma marca Das outras lentes A única diferença É que ela não é específica Pra correção do astigmatismo Hipermetropia A gente chama ela De lente esférica Essas lentes aqui São asféricas Então elas tem Uma qualidade de visão melhor Mas não é a qualidade Do material da lente A qualidade da lente esférica É um pouco abaixo Ela é um pouco mais Simples na fabricação Por isso a gente consegue Fazer um preço melhor Então a gente oferece Esses três Mas ela é importada também Todas importadas Todas importadas Eu não vou fazer Eu acho assim Se você vai fazer Uma coisa Você vai fazer Um procedimento Ele tem que ser O melhor possível Mais ruim Não só pro paciente Mas o médico também Eu não vou falar Pra você assim Eu tenho uma lente boa E uma lente ruim Você quer fazer a lente ruim? A lente ruim é barata Mas eu faço Eu faço a lente ruim E você Eu vou ter um resultado ruim Eu vou ter uma propaganda ruim Então sempre Corrível pra você Que colocou Sempre que for fazer Todo material Que for usar Vai ser o mesmo É a mesma qualidade A única coisa que muda É que são métodos De fabricação diferentes Então nós temos lentes Com preços diferentes E eu tenho uma facilidade maior Em colocar uma lente esférica Que eu não preciso posicionar Essa lente Não preciso centralizar Essa lente Porque é uma cirurgia Mais simples Então essa cirurgia Fica mais barata Pro paciente Então isso aqui É uma diferença de preço E diferença do que eu posso Oferecer pro paciente Depois Então assim Ah, uma lente focal Ah, é muito mais cara Mas ela tem que ter Um posicionamento melhor Tem que ter um cálculo Mais acurado A gente tem que prestar Muitos poréns Pra chegar nesse resultado Sim E por isso Ela fica mais cara Agora já a lente esférica Alta qualidade Tem paciente Que com a lente esférica Não precisa de óculos Pra longe Tem paciente Que tem essa sorte De repente paciente Pra paciente Isso Só que daí O cálculo dela Não é específico Pra deixar ele sem óculos Só que claro Tem pacientes que Ah, tem uma paciente Que fez a lente esférica Era mais barata Ela fez tanta propaganda Que todo mundo que conhecia Ela queria a mesma lente Só que queria o resultado Que ela teve Que ela não usava de óculos Nem pra longe Nem pra perto Mas ela foi sorte Verdade O cálculo O combinado Não foi isso Mas pra ela Deu certo Então com um bom material Às vezes a gente tem Um resultado melhor Do que o esperado Que bom Então isso Isso é a vantagem Desse material Então assim Sempre que for usar Os materiais Tem que ser de alta qualidade Eu também Eu acho até Se a pessoa te oferece Assim Fala assim Ah, tem a boa e a ruim Você quer que eu faça a ruim? Você faz ruim? Eu não quero Então Então melhor não fazer Então melhor não fazer Melhor não fazer Melhor não se esperar Um pouquinho Pra hora certa Você colocar o produto De qualidade É que eu acho engraçado Alguém oferecer o ruim Mas tem Então Mas não é engraçado isso? É estranho É verdade Eu acho muito estranho Quando a pessoa oferece Não, tem o ruim aqui também Você quer? Então vamos lá Não, obrigado Tudo bem? Bom, nós temos mais uma pergunta Então aqui para o doutor Augusto E é sobre lente Coloquei lente Lente intracular Pós cirurgia de catarata Quanto tempo Dura Uma lente de contato? Tenho que trocar Com o tempo Para continuar Enxergando bem Doutor Augusto É ou não? As lentes intraculares Não tem Eu por exemplo Não preciso trocar a minha Nunca mais A não ser que Deus o livre Aconteça alguma coisa É assim O inesperado É muito inesperado Porque assim As marcas que nós usamos São marcas que estão no mercado Desde 1980 Então assim Nossa, agora já faz Nunca deu Eu não quero nem calcular Mas já faz 50 anos quase Verdade Então assim Elas estão no mercado Há muito tempo Então são lentes Que a gente confia muito E assim Eu tenho essa Essa tendência A sempre trabalhar Com essas lentes Que já foram provadas Provadas pelo uso Ou pelo mercado Existem companhias novas Que abrem E prometem Às vezes Coisas mirabolantes Eu tenho Uma demora Em usar essas lentes Eu espero O mercado Aprovar elas Ah, entendi Porque se Por exemplo A Tesla Tesla começou Em 2015 Mais ou menos A fazer carro Os primeiros carros Da Tesla Não eram tão bons O mercado Foi aprimorando eles Hoje em dia A Tesla É reconhecidíssima É ótima Mas quem comprou Os primeiros carros Às vezes notou defeitos Que hoje em dia Não existem mais É verdade Então eu não experimentaria Sempre antenado Com o que há de melhor Mas eu tenho Uma preferência Muito grande Por essas companhias Que já foram provadas Pelo mercado Claro que A gente está aberto A novas tendências Sempre Mas com muito cuidado Para nunca fazer o teste Para nunca ser o primeiro A usar um Então assim Essas lentes que a gente usa Estão há muito tempo No mercado São companhias Muito respeitadas E assim Tenho 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 assim Uma grande confiança Na qualidade Do que a gente faz Então Provavelmente Eu nunca vou ver Um problema Com as lentes de contato É claro que Quando a gente faz lá Eu acho que eu devo ter 3 mil 4 mil Cirurgias É claro que Algum dia A gente vai ter problema Mas Como eu falei Usando materiais Comprovados pelo mercado É muito difícil Faz o possível Impossível Para que não aconteça Nenhum problema E agora Eu já tenho 20 anos De acompanhamento De alguns pacientes E assim A gente vê Que eles se mantêm Bem Estou quase Um décimo ano Sem problema nenhum Estou enxergando bem Graças a Deus E que continue Desse jeito Continue mais uns 50 Desde para melhor Está rodando um vídeo Que as pessoas 3 mulheres Falaram assim Tamires Leva essa pergunta Lá para o seu médico Para ver o que Que ele fala É verdade Que no verão Não precisamos Usar óculos escuros Para a piscina Para a praia Só chapéu É o importante Porque se usar O óculos escuro Vai enfraquecer A visão Não É um absurdo Isso É assim Eu também acho Absurdo Você sempre bateu Tanto em cima O nosso medo O nosso medo É que o óculos escuro Não tenha proteção solar A gente quer Que proteja Até no mínimo 380 nanômetros Que é o tamanho Das ondas solares Lá Dos raios ultravioleta O ideal É que a proteção Seja até 400 nanômetros A gente sabe Que a maioria Dos óculos Mesmo os de camelô Protegem no mínimo Até 380 Que é o material Do policarbonato O policarbonato É esse plástico Aqui É um plástico barato Que faz tudo Que é de plástico É de policarbonato Esse policarbonato Ele tem um valor De proteção De 380 nanômetros Então ele Naturalmente Protege isso Então provavelmente Até as lentes do camelô Tem no mínimo 380 nanômetros De proteção Para essas ondas Infravermelhas O ideal seria 400 Agora se você pegar Uma lente Que não tem Essa proteção De 380 E ela for escura Tua pupila vai aumentar E vai entrar Mais raio danoso Isso é o problema Tá? Porque sem Com luz alta Tua pupila vai fechar E vai entrar o mínimo Né? Agora se você colocar Já um chapéu Tua pupila já vai dilatar Você tem que lembrar Que não é só o raio Que vem do sol Especialmente na praia Tem o raio Que reflete na areia Água Água Areia Isso tudo reflete Esses raios E esses raios Refletidos Também tem ultravioleta Então gente O raio refletido Também pode causar Essas alterações Nossa retina Atrás da nossa retina A gente tem a coróide Que é cheia de melanina Vocês lembram dos melanomas Né? Os melanomas São de exposição ao sol Então você expor O seu olho A melanina do seu olho Isso pode causar Um melanoma Lá na retina E se você vê um na pele E as vezes deixa passar Você imagina um dentro Do seu olho Que só o médico consegue ver O oftalmologista consegue ver Não é nem Porque a gente precisa examinar O fundo de olho Então gente É muito Muito importante Proteger sim Dos raios ultravioleta Usar óculos escuros Nesses locais De alta exposição É importante É claro que você não tem Que viver de óculos escuros Ai Mas eu não posso nem Entrar na água Pode Entra na água Tira o teu óculos escuro Não é capaz de perder Na água mesmo Mas gente Protege o máximo que dá É importante E é importante Proteger as crianças também Tá? O pai e a mãe De óculos escuros E o neném é assim Nem abre o olho O Arthur tem óculos escuros Desde dois anos de idade É uma graça Interessante em tudo isso Falar de óculos escuros O doutor Augusto sempre fala Se compra um óculos escuro Leve para o oftalmologista Para ver tudo direitinho Porque as vezes Acontece comprar óculos Com grau, né? Então Principalmente as vezes Nos camelôs É, assim Que nem eu falei Depende de quem você está comprando Você confia na qualidade Não compra no Paraguai Não, tem lojas grandes no Paraguai Que vendem óculos Como vendem as óticas aqui Vocês tem que ter confiança Em quem você está vendendo Também existem óticas Que vendem óculos Que não tem procedência nenhuma Então assim Você tem que confiar Em quem está te vendendo A mesma coisa Você vai comprar um carro Você vai comprar um carro Você vai pesquisar a loja Você vai saber Quem está te vendendo Você não vai lá e compra o carro Porque está vendendo ali Eu vou comprar Você sabe que as vezes Você pega a coisa aqui Que só tem a casca do carro Não tem nem o carro Só a fachada Lente é a mesma coisa Quando você for comprar um óculos Você tem que confiar No vendedor Nas pessoas que estão fazendo essa venda Porque, claro Pode ser que seja uma ótica Que tenha produtos Que não são de procedência Do mesmo jeito Pode ser um camelô Que tenha produtos de procedência Tudo é possível Depende de você conhecer O vendedor E confiar em quem está te vendendo ali E assim Para testar a qualidade A gente pode testar essa qualidade Mas o ideal É que você conheça Quem está te fazendo a venda A ótica, por exemplo Que vende o óculos escuro Vamos colocar o óculos escuro Que é o assunto agora Eles não Não vê tudo direitinho Sim, vem Vem tudo certo É que nem eu falei Já confere Se tem grau Não tem grau Existem pessoas Que colocam no meio Dos óculos Coisas que não são Que não são Da mesma qualidade Existem A gente sabe que existe Não é só porque é uma ótica Que você vai confiar Não é só porque é um médico Que você vai confiar Eu acho que hoje em dia As pessoas aprenderam Que em todas as áreas Existem os charlatões Existem as pessoas Mas tem mesmo Que não tem escrúpulo Que pensam só no lucro E acabam vendendo É, e isso existe Na medicina Existe Existe até no jornalismo Existe Tudo Pessoas que vendem notícias Então assim Tanto fake news Exatamente E as fake news Eles usam essa fake news Pra tudo Pra tudo Pra acabar com todo mundo Pra acabar com todo mundo Mas gente Assim, prestem atenção Hoje em dia Vocês tem acesso A informação Então Acessem Pesquisem E não é Ah, é o fulano Fulano, pera lá Vamos ver quem que é o fulano Vamos estudar Vamos ver o caráter A índole Vamos ver o que as pessoas Falam Vamos ver quem já comprou lá Do mesmo jeito Quando você for contratar Uma pessoa Pra trabalhar na sua casa Com você Você vai procurar referência Claro Tem Tem que fazer isso Mesma coisa Quando você for comprar Uma coisa que é pra sua saúde Um óculos escuro Um óculos de grau Qualquer Qualquer pra ele Pra sua saúde Até medicação Você vai pesquisar Qual que é o laboratório Né É bem isso mesmo Mas segue os conceitos Doutor Augusto É o que ele está falando É verdade Só seguir direitinho Arrisca Você não vai ter problema De visão Né doutor Augusto Com certeza Porque se ele fala Porque tem fundamento É e outra coisa Hoje em dia A internet Deu voz A muita gente Que se diz especialista Em tudo É Eu vejo pessoas falando Que entendem de tudo Principalmente os coach Né Tem um monte de coach Que entende de tudo Entende de Esses dias eu estava vendo Que entende de helicópter Entende de bicicleta Entende Gente Não é tão genial Assim né Ninguém Mesmo o Einstein Todo mundo conhece ele Como gênio Que ele foi Mas ele era gênio Na física É Se você fosse perguntar Pra ele de Ah Einstein Morreu De uma doença Ele tinha que passar Por uma cirurgia Ele se negou A passar pela cirurgia Então ele era um gênio Na área dele Mas Ou ele tinha um medo Ou ele tinha um preconceito Com uma coisa Que era perfeitamente Operável E feita Então assim Pra ele a medicina Era uma Uma coisa Uma magia Uma coisa que ele não queria Uma coisa que ele não queria passar Então você vê A genialidade dele Era numa área Não era em todas as áreas Se alguém diz que entende de tudo Ah Por favor gente Cuidado Não Hoje em dia eu não tenho conhecimento Pra eu Em oftalmologia Eu tenho que chamar Só nisso Nós vamos ter colegas novos Aqui com a gente Ai verdade Mais novidades A gente faz A gente sabe indicar A gente entende Mas existem especialistas Subespecialistas Pra cada área Então hoje em dia Mesmo dentro do oftalmologista A gente tem que ter colegas Que entendam de áreas diferentes Pra gente poder fazer um trabalho Bem feito Você imagina na vida toda Por isso que o Dr. Augusto está trazendo mais profissionais Pra clínica Pra clínica Ficar uma clínica linda Redondinha Com muitos profissionais Né Aí fazendo parte da equipe Que bom Algo mais que você queira deixar Gente Vamos começar um 2024 Pra saúde Então eu vi que em 2023 Isso aí melhorou bastante Vamos continuar esse movimento em 2024 E vamos cuidar principalmente Da nossa saúde mental É A política atrapalha muito A nossa saúde mental Mas Se desliga um pouquinho da política E preste mais atenção Pra gente poder concentrar na própria saúde É bem por aí mesmo Com um 2024 iluminado pra todos nós Pra todos nós Que Deus te abençoe Deus te abençoe Aí vocês acompanharam então A matéria que eu fiz com o Dr. Augusto Legnani Neto No dia de hoje Aí estão Veio as perguntas E lá foram as respostas Mas se você ficou em dúvida Entre lá no nosso canal no YouTube E deixe lá sua pergunta Tire suas dúvidas Com o Dr. Augusto Legnani Neto Procure Programa Datamilis Lá no YouTube Se inscrevam Dê um joinha Curtam nosso trabalho E eu agradeço Eu vou para o comercial E volto já já com vocês Porque temos mais matéria Cada dia no Cicred é assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Agora nós vamos conhecer Um pouquinho da vida Desse profissional médico Que está formado Mais ou menos Há cinco anos E que está Trabalhando no hospital O Opecan Da cidade de Umarama Dr. Matheus Ribeiro Canamura Tudo bem com o senhor? Muito prazer Tamires Tudo excelente Graças a Deus Prazer Espero que você Se sinta muito bem Na nossa cidade E principalmente É claro No hospital Opecan Muito obrigado Já estou me sentindo em casa Já? Já fui me acostumando Com todo mundo aqui É cidade muito acolhedora É capital da amizade Então é fácil De se acostumar Com a cidade Verdade Você está aqui Quantos dias? Eu estou aqui Aproximadamente Umas três semanas Mais ou menos Já conhecia mais ou menos A cidade Já estou trabalhando Estamos atendendo O ambulatório De SUS Convênio Pacientes particulares Também Atendendo Pacientes internados Enfim Todos os pacientes Que precisam De atendimento cardiológico Na Opecan Que bom Você fez de Londrina Vim de Londrina Você é londrinense Então? Na verdade Eu nasci em Goiôerê Acredita? É mesmo? Eu nasci em Goiôerê E fiquei 24 horas Só lá Meu pai Daí já tivemos alta Do hospital Fui só para nascer E já voltaram Para Londrina Então eu nasci em Goiôerê Mas sou de Londrina Morei a vida inteira Em Londrina Praticamente Aí cursei medicina Na Sesumar Lá em Maringá Uma boa universidade É E já voltei Fiz residência De clínica médica Depois cardiologia Em Arapongas E daí finalizei Minha formação Arapongas Sempre que a gente Fala de Arapongas A gente lembra Assim que Muitas pessoas Que com problemas Cardiológicos Iam para a cidade De Arapongas Ou para a cidade De Cascavel Coisa parecida Era isso Mais ou menos? Isso Era um hospital Que ele tinha um enfoque Inicialmente mais oncológico Também igual ao Opecan E acabou virando Um hospital cardiológico Praticamente Então assim Eu fiz residência lá Peguei Um costume muito grande De ver pacientes cardiológicos Depois fiz residência De cardiologia Propiamente dita E nós vimos Muitos casos Então estou muito acostumado A ver pacientes Que precisam de Caracterismo cardíaco De urgência Paciente infartado A residência foi tensa Foi corrida Foi corrida E atendia Principalmente pacientes SUS Na verdade quase 100% Era pacientes SUS Então Tinha uma demanda infinita Praticamente Atendíamos muitos pacientes Mas é lógico Isso é muito importante Quanto mais pacientes Você atende Mais você aprende também Com os atendimentos Então graças a Deus A formação foi muito boa Que bom né gente E eu fico feliz Em saber Que na nossa cidade De Norama Está chegando Mais um cardiologista E principalmente Aqui no hospital Opecan Para fazer parte Do quadro Dos doutores aqui Então você já está Atendendo Já Já estou atendendo Já tem bastante pacientes Já Ainda por enquanto O convênio particular Está vindo devagarzinho Mas SUS já tem um monte Já tem bastante paciente Que precisa né Muitas pessoas precisam né Muitas pessoas Além de atendimento cardiológico Tem principalmente pacientes De atendimento De risco cirúrgico né Tem muita cirurgia Aqui oncológica Ortopédica Urológica Que precisam Do risco cardiovascular Antes de operar né Que é sempre necessário Verdade Sempre necessário Você é filho de oriental? Eu sou misturado né Metade japonês com português Meu pai é de japonês E minha mãe Desinei de português Vai virar uma mistura Eu já ia falar Que podia ser o japonês Com o italiano Porque dá uma mistura Muito bonita Dá um bom resultado também Mas é um belo médico Pô agradeço Doutor Agora Por que que você Escolheu A cardiologia Podia escolher Tantas outras profissões Mas a pergunta é boa Primeiro que assim Antes de querer medicina Eu tinha muito interesse Em física Quase fiz física É sério Por muito pouco E acabou que eu Mudei de ideia assim E fui mais pro lado Da medicina Então sempre gostei muito De área exata E o nosso coração É igual um motor de carro Ele é muito exato Não existe muito Axômetro Subjetividade na cardiologia Ou é ou não é Tudo calculado É muito certinho E a cardiologia Dessas áreas Todas da medicina Talvez seja a área mais exata De todas as nossas áreas Tem outras áreas Que também são assim Mas a cardiologia É muito assim Então por exemplo Você está tratando um paciente Que está hipertenso Com a frequência cardíaca Aumentada Coração disparado Você dá uma medicação Você já espera o resultado O X ali Você já tem alguma coisa A esperar E tem áreas que é muito assim Vamos ver o que vai acontecer E tal Cardiologia não É muito certinho E isso sempre me atraiu Na cardiologia Além disso Meu pai também Ele teve Eu estava fazendo Residência de clínica médica Que é um pré-requisito Para você fazer cardiologia Clínica médica Uma residência E meu pai teve um infarto E isso mexeu comigo E eu achei assim Que fazia muita diferença O diagnóstico rápido Do infarto Ele sobreviveu Graças a Deus Fez um cateterismo Lá ficou tudo certo Hoje está perfeito Muito bem Não ficou com sequela Nada Graças a Deus Mas isso aí Mostrou para mim A importância De você Conseguir fazer Um tratamento efetivo Um diagnóstico rápido A diferença De um profissional Capacitado na cardiologia E me atraiu ainda mais Eu achei desafiador Você ter pouco tempo Para decidir Para interpretar Um exame Mostrar que realmente O paciente está infartando Decidir Que o paciente Precisa de um cateterismo De urgência Então isso aí Me atraiu demais Na cardiologia Depois que eu vi Esse quadro do meu pai Eu falei Ah não Preciso fazer cardiologia Preciso Trazer esse benefício Para outras pessoas Me especializar Me capacitar para isso Então isso sempre Me trouxe interesse Daí eu fiz residência De cardiologia E graças a Deus Estamos aí Tem mais alguém médio Na jornada Na família ou não? Temos Temos Mas nenhum na área Da cardiologia Eu tenho um tio Que é ginecologista Um outro tio Que é pediatra Uma tia Que é oftalmologista Uma tia Que é fisiatra Tem bastante gente Ali Bastante gente Mas cardiologia Acho que ninguém Ninguém se interessou Só eu mesmo Verdade Doutor Já que nós estávamos falando Até do seu pai Que infartou Claro que quando a pessoa Tem problemas de infarto Alguma coisa assim O tempo é vida Então quanto mais rápido Você socorrer a pessoa É lógico que você consegue Fazer alguma coisa Com certeza Com certeza Eu vou dormir bem Por que que da dor de cabeça A gente dorme um pouco mais? Daí não tem muito a ver Com a parte cardiológica Um pouco mais a ver Com a parte tanto neurológica Nem sempre a dor de cabeça Tem a ver com a parte Nem sempre tem a ver com isso Uma coisa que acontece muito É que assim Também é questão posicional Da pessoa na hora de dormir Então grande parte Das dores de cabeça Quando você acaba de acordar É geralmente estar Numa postura Não muito correta E quanto mais tempo Você vai dormindo Às vezes com aquele tempo Que não está Sendo o teu tempo costumeiro Um pouco a mais Às vezes a pessoa Até começa a ter pesadelos Ter sonhos ruins ali Poxa passei do ponto Dormi demais Tive um pesadelo terrível Então isso aí é normal Daí a pessoa vai ver Já acorda torta também Então isso contribui demais Uma postura errada Tanto da cervical Quanto da coluna A pessoa às vezes Acorda já com dor de coluna Uma dor na cervical Então muitas vezes Contribui nesse sentido Assim E agora Por que? Eu vou fazer perguntas aqui Que às vezes até acontece comigo Então eu vou tirando dúvidas Já aproveita isso É, não é verdade A caminhada A pessoa que costuma fazer Uma caminhada E começar a dar Da dor de cabeça É normal isso ou não? Olha, isso pode acontecer Algumas são vários fatores Diferentes que podem acontecer Uma coisa É a falta de condicionamento físico Nós temos uma elevação Da pressão arterial Nossa pressão vai subir Até de maneira fisiológica É até esperado Que a pressão suba Durante o exercício físico Por motivo do esforço Lógico Isso O nosso coração Ele vai bombear mais sangue Porque o músculo Está precisando de mais energia De mais sangue Para ele poder funcionar E contrair mais Então a pessoa Está precisando De mais energia O coração obviamente Vai mandar Esse sangue oxigenado Uma frequência Mais acelerada Uma demanda maior Isso aí vai subir A pressão do paciente Vai subir a pressão Naturalmente do paciente E às vezes Você não está acostumada Com essa pressão Que vai subir Te assusta Te assusta Até por exemplo Eu estava comentando com ela O Zenbolt Se for medir a pressão arterial Dele logo depois Que ele corre 100 metros Vai estar elevado Ele é hipertenso? Não Na verdade ele precisou Subir essa pressão arterial Para poder ter Força suficiente Para praticar o exercício físico Que ele estava realizando Então assim Nós temos que ter Essa consciência E outro ponto Também diferente Lógico É o paciente Que já é hipertenso E que ele vai praticar Uma atividade física E a pressão dele Sobe de maneira Muito exacerbada Isso pode acontecer também Além do fato Igual eu comentei Do preparo físico Essa parte muscular Do despreparo Condicionamento físico Que também pode gerar Dor de cabeça também Lembrando que A dor de cabeça Da pressão alta Vai ser aquela dor Na nuca Que a gente vai esperar Nem sempre vai aparecer Mas nem sempre vai aparecer Mas é verdade Tem que cuidar muito Com isso Doutor A tua relação Com o paciente Como que é? Olha Eu costumo ser muito Assim Objetivo com o paciente Indireto Sempre falando a verdade Sempre falando a verdade Porque a gente não pode Esconder E minimizar Um problema cardiológico Que é uma Geralmente De uma doença Rápida Tanto a parte Assim por exemplo De alguma complicação De uma descompensação cardíaca Quanto a parte Até do benefício Do paciente melhorar É tudo rápido O paciente melhora rápido E pode piorar rápido Então ele tem que estar Muito bem ciente A gente tem que ser Muito sincero Nessa relação E outra coisa É a questão da empatia Que a gente sempre Tem que trabalhar Se você não conseguir Se conectar muito bem Com o paciente Como se ele fosse Um colega Um amigo Muitas vezes Ele vai deixar De te trazer informações E não vai aderir Muito bem ao tratamento Começar a esconder Informações Não vai seguir As orientações Se ele não te enxergar Com confiança Com empatia Não tiver aquela Conexão Às vezes não vai respeitar Algum comentário Que você vai fazer Para ele parar de beber Para parar de fumar Às vezes fala Poxa que médico Chato Então a gente tem que ter Uma relação boa Com o paciente Ao mesmo tempo Você tem que mostrar Que você tem Autoridade ali E você tem a competência Porque você estudou muito Trabalhou muito E você está falando Que tem que tomar Um remédio tal Uma orientação De exercício De alimentação tal Porque você estudou Então você não pode Ser aquela coisa Vamos decidir juntos Então a gente tem que Tem que mostrar Que a gente realmente Tem aquele conhecimento Que pode ajudá-lo Então ao mesmo tempo Que a gente tem Essa conexão Essa amizade A gente tem que Realmente trazer E ditar realmente O que a gente precisa Que o paciente faça Tanto de medicação Quanto muitas vezes A mudança de hábitos De vida Que precisa 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 dos dois Tanto a medicação Quanto às vezes Parar de fumar Óbvio Parar de fumar Pelo amor de Deus É uma coisa Que precisa acontecer Nem deveria ter começado Nem deveria ter começado Atividade física São coisas lógicas Que precisam Estar alinhadas Então para que o paciente Ele siga bem Isso aí Você tem que ter uma relação Muito boa Com ele Muito próxima Qual que é mais fácil Você atender Um homem ou uma mulher Mulher A mulher é mais obediente Mulher é mais obediente Procura mais Mesmo não precisando E o homem Precisa mais E procura menos O médico Aquele negócio O marido fala Você tem uma mania De médico Mulher Pelo amor de Deus Para que procurar Tanto médico Mas Daí com tudo isso Se diz que Morre mais homens Do que mulheres Isso Porque as mulheres Procuram mais os médicos Ou atendimento Qualquer coisa Dia normal Ela já procura Já vai procurar Não só procurar Mas ela Ela é obediente Em relação às orientações Porque ela sabe Que vai trazer benefício Para ela Sim E ela é obediente Ela é regrada O homem Lógico A gente não pode Colocar como uma regra Mas assim O homem Eu costumo Preferir Que ele vá Acompanhado Da sua esposa No caso Quem não tem esposa Vai com a mãe Sabe Eu acho muito importante Só porque depois Pega no pé É Vai pegar no pé Vai pegar no pé A gente não confia Muito assim Quando o homem Vai lá Às vezes até A gente Dá alguma orientação Para ele Olha Tem que parar de beber Parar de fumar O senhor está bebendo muito Está bebendo muita pinga Daí ele dá aquela risadinha Assim Tipo Não vou fazer nada Que você está falando Sabe Então assim Realmente é muito mais fácil De lidar com as mulheres Mas Nos últimos anos Por exemplo Antigamente falava Que a mulher Deveria fazer um check-up Cardiológico Anual A partir dos 45 E o homem A partir dos 40 Hoje já está igual A partir dos 40 Anos É indicado Que a mulher Também Faça o check-up Anual Cardíaco Aumentou Lógico que não está igual Dos homens ainda Mas se aproximou O número de infarto Em mulheres Também Muito assim Questão de estresse Essa questão da carga horária Que a mulher ocupou Melhor O espaço dela No mercado de trabalho Também trouxe mais Mais estresse Também Então tem seus Os seus ônus também Tem os seus ônus também Então Trouxe um pouco mais de estresse Com estresse Às vezes Aumentou A incidência De tabagismo De vícios De má alimentação Por conta do trabalho Então acabou Atrapalhando um pouquinho Mas ainda assim Pelo fato de a mulher Ser mais regrada Mais cuidadosa Com a sua saúde Ainda assim É muito melhor Atender o público feminino Que o masculino Sabe Ela diz que a mulher Lutou muito E luta ainda Pela sua independência Ela Ou falar assim Que as mulheres Estão com cegueira Mas também Junto com tudo isso Veio problemas sérios De saúde E também de vícios Mulheres que fumam mais Mulheres que Se reúnem com as amigas Para uma rodada De cerveja Para uma noitada Coisa assim Geralmente até depois De um trabalho árduo Isso Trabalho o dia todo E daí vão para a noitada E às vezes o coração também Ele reclama Porque nós temos Que cuidar muito O senhor falou Que no mínimo Uma vez por ano Então deve procurar O seu médico Cardiologista Isso Isso tanto para o homem Quanto para a mulher Ou é diferente Sim Tanto para o homem Quanto para a mulher Isso que eu estou falando É até de pessoas Do público Normal Que não tem doença cardíaca Que eu estou falando De maneira geral Até Isso para quem Logicamente Já tem um problema cardíaco Já infartou É até mais precoce Esse retorno do médico Mas eu estou comentando Apenas do público Que teoricamente Não tem nenhuma doença Porque por exemplo Lembrando do infarto Que é a doença cardíaca Mais perigosa Que mais gera óbitos Complicações O infarto Muitas vezes ele vem do nada E a pessoa nunca Fala Mas eu não tinha nada E ele é terrível Porque ele é muito agudo Muitas vezes ele não dá avisos Para a pessoa Algumas vezes ele fala Ah, já estava sentindo Uma dor no peito Estranha Já estava me sentindo mal Mas é muito comum Você ver paciente Que fala Nunca senti nada De repente Viu aquela dor no peito Que correu para o braço E fui parar lá no hospital É muito comum E exames de check-up Eles conseguem rastrear Precocemente Assim como outros exames De rastreio em outras áreas E conseguem às vezes Descobrir anteriormente Que o paciente tem Um problema cardíaco Então por isso A importância Dessa prevenção Que é o exame anual Eu estava conversando Até com o doutor Matheus Que com o covid É o que a gente ouve falar Não sei se é verdade O doutor Matheus Vai responder para a gente Que com o covid Com a passagem do covid Essa pandemia Muitas pessoas passaram A ter problemas sérios Coração É verdade doutor? É verdade É verdade Muitas vezes O covid Ele gerou um problema Igual você falou Crônico Que ficou com a pessoa Continuou com a pessoa E na maioria das vezes Na verdade Eram alterações passageiras Passageiras Sim Citando os problemas No caso da miocardite Miocardite é uma inflamação Do coração Do músculo do coração Oriundo do covid Que o covid Era uma doença Que inflamava Não apenas os pulmões Mas inflamava o corpo inteiro Muitas vezes Verdade Inflamava o corpo inteiro E no caso Ele inflamando O músculo do coração Deixava esse músculo Inxado Enfraquecido Sabe? E esse músculo Inxado Ele vai contrair Com menos força Certo? Sim, entendi E ele contraindo Com menos força A pessoa ficava Se sentindo mais cansada Com mais falta de ar E pensava que era pulmão Fazia um raio-x do pulmão E a via estava limpo Daí ao investigar o coração Tinha esse quadro De miocardite Pós-covid Daí o tratamento Que se faz Que se fez Na época de crise Principalmente Foi tratamento Padrão De miocardite Que é o mesmo tratamento Da insuficiência cardíaca Que é o coração fraco Mesmo tratamento Da insuficiência cardíaca E os pacientes Muitas vezes A maioria das vezes Revertia esse quadro Sabe? Mas tem indicação De continuar Com o medicamento Continuar com o tratamento E outra coisa Que aconteceu muito Tamires Com o covid Foi quadro de infarto Porque o covid Ele fazia muita embolia Muita formação De trombose De coágulos Dava embolia pulmonar Dava trombose E muitas vezes Esses êmbolos Esses coágulos Na verdade Quando há uma trombose Esse coágulo Ele vai migrar Daí ele chama êmbolo Muda de trombo Para êmbolo O nome Faz a embolia Tanto a embolia pulmonar O TEP Embolia pulmonar Que dá Às vezes Uma morte Bem rápida Nas pessoas Quanto esse êmbolo Também ia Para as artérias Do coração Para as coronárias E gerava um infarto Então ao invés De ter aquela plaquinha De gordura Daquele paciente Hipertenso Diabético Tal Muitas vezes Era um coágulo Então por causa Do covid Às vezes Tinha um infarto Por embolia Por trombo Daí formava um coágulo Ali que gerava um infarto Então também tinha casos assim No caso do covid Até não era tanto embolia Era mais trombo mesmo Formava coágulo Dentro das artérias Do coração Sabe? Interessante isso Doutor Falando de coração Tudo É claro que Com o passar dos anos O nosso corpo Tudo Tanto quanto a nossa pele Nossos órgãos Eles vão envelhecendo Também É lógico Né? E O coração Ele fica mais fraquinho Conforme nós vamos envelhecendo Sim, normal Mesmo fazendo exercício físico Tudo Ele Vai também? Ah, faz parte Do envelhecimento também Né? Nós Daí em relação a isso Nós podemos retardar ao máximo Né? Podemos retardar ao máximo Mas Ele não vai ser Diferente dos outros órgãos Né? É igual Músculo Rim Todos os outros órgãos Eles Também vão ter Esse problema Que é normal Do envelhecimento Mas é lógico A gente consegue Ao máximo Retardar e lidar Com os problemas Que vem com o envelhecimento Né? Então, por exemplo As nossas artérias Também Elas ficam mais duras Com a idade Mais calcificadas Rígidas Elas vão ficar rígidas E muitas vezes Vai subir a pressão mesmo Né? A gente vai iniciar medicamentos Para a pressão Tudo Mas é normal Que a pressão Seja mais alta mesmo Até nós toleramos Um pouco mais Por exemplo O paciente muito idoso Ao invés de a gente Querer aquela meta De 12 por 8 De pressão 120 por 80 A gente tolera Até 14 por 9 140 por 90 A gente tolera Porque é esperado Que vá subir Essa pressão mesmo Nós não podemos Querer ou ter Uma esperança De uma coisa Que não vai acontecer Porque faz parte Do envelhecimento Natural mesmo Do ser humano Então É lógico Que é normal O envelhecimento Deixar o coração Um pouco mais fraco Mas a gente Sempre vai combater Esse envelhecimento Mesmo sendo natural A gente vai fazer O máximo Para que a pessoa Tenha qualidade de vida O máximo De expectativa de vida Verdade A minha mãe Tem 83 anos Daí ela está Com a dorzinha no peito Ela fala assim Meu coração está doendo hoje O coração dói assim Uma coisa normal Que não tenha Problemas cardiológicas Não O coração não dói Não, não Não é normal Não é normal Mas acha que está doendo Mas talvez não pode ser Pode não ser o coração Pode ser que não Não seja o coração Então assim O coração Ele vai ter uma dor Muitas vezes Específica Por exemplo Dor de infarto Aquela dor Retroexternal Atrás do osso Do externo Aqui do osso externo Aquela dor Forte A dor do lado do peito Do lado esquerdo Precordial Que a gente chama Correndo para o braço Correndo para a mandíbula Para a cervical Para as costas Daí Então Daí é uma dor Muito típica De infarto Daí é uma dor típica Certo É uma dor Que vai piorar Com exercício É uma dor Que ela vai melhorar Quando você fica quietinho Em repouso Certo Então é uma dor Muito típica Mas existem dores Que não são típicas Principalmente em mulheres Em diabéticos Em diabéticos E idosos São dores atípicas Por exemplo De infarto Ou de angina No caso Que a gente chama De A pessoa que tem Uma dor crônica Mais de dois meses A mesma dor Que não piora O mesmo padrão De dor no peito Que é do coração mesmo Daí no caso A gente que tem Plaquinha no coração Mas muito antiga E não mudou nada Tá sendo bem medicado A gente chama De angina estável Porque o quadro Angina é dor no peito Quadro estável O quadro está estável Quando a pessoa Tem essa alteração Não chega a ser infarto Mas está piorando a dor Mudou o tipo de dor Em menos de dois meses Já é uma dor diferente Está piorando A pessoa está começando A sentir mais Mais cansada Uma dor Mais prolongada Não está melhorando Quando fica parado Está começando A ficar um pouco pior A gente já chama De angina instável Ou seja Aquela plaquinha Está ficando instável Está crescendo Está tendo alterações Naquela placa A plaquinha de gordura Nas artérias do coração E o infarto Provavelmente dito É quando já fecha Mesmo aquela artéria Do coração E a pessoa sente Uma dor muito grande Muitas vezes Fala que é A pior Uma das piores dores Da vida Uma dor terrível E daí procura Serviço de urgência Mas é bom Sempre lembrar Tamires Que o idoso Diabético E as mulheres Podem ter dores Diferentes Eu ia te perguntar Isso Às vezes dor No estômago Às vezes fala Poxa o médico Estava com dor no estômago Foi lá para o hospital E o médico Pediu exames de sangue Para ver se não Estava infartando Realmente Tem exames de sangue Que mostram Que a pessoa Esteja infartando É mesmo Dá para fazer Um exame de sangue Então para saber Como que está Isso Isso E muitas vezes A mulher O idoso Está com uma dor No estômago Lá e está sendo infarto Outras vezes Está com falta de ar Não está nem com dor Está com falta de ar Vai ver Estando infartando Aquele paciente Que chega lá no médico Faz os seus exames Você sabia que você já infartou Pois é Pois é Então nós temos que ficar muito atentos Nem sempre O diagnóstico de infarto É fácil Tem vezes que o paciente Ele só falta Falar Doutor Estou infartando Às vezes ele O paciente fala para você Já sabe Aquela dor é muito clássica Mas muitas vezes Não é assim Muitas vezes A pessoa não vai ter Essa mesma queixa Às vezes vai sentir Só uma dormência no braço Vai ver Está infartando Então é muito importante Que na dúvida Da dor no peito Do infarto Faça exames Dê atenção Para essas dores Tem que dar atenção Ai mas será que é ansiedade Pode ser Mas vamos excluir o infarto primeiro Vamos ter certeza que não é infarto Exatamente Não custa Vamos lá Vamos ter certeza Vamos fazer os exames Beleza Tranquilo O coração está tranquilo Perfeito Daí vamos investigar Se é ansiedade Ou se é uma outra doença Vamos excluir Vamos ter certeza Que não é aquilo Que pode te matar É Então a gente tem que ter muito cuidado Em relação a isso Avanços na cardiologia Doutor Você é um médico Bem jovem O que você pode falar Para a gente Dos avanços Porque a tecnologia Avançou praticamente Em todas as áreas Na área da cardiologia O que nós temos de novidade Olha nós temos muitas novidades boas Na cardiologia Tanto tratamento Com medicamentos Com comprimidos Medicamentos via oral Mais novos Tratamentos Também intervencionistas Na hemodinâmica Através tanto De colocação do stent Que é a langioplastia O stent que ele vai abrir A artéria do coração De uma maneira não invasiva Que não precisa fazer cirurgia Sabia que às vezes A gente pode até trocar A válvula do paciente Agora Que antigamente era Com cirurgia aberta Abrindo o peito Pela hemodinâmica Olha Ele faz um acesso Na punção Só pega uma Entre aspas Um vasozinho assim Vai lá Acessa E ao invés de Fazer a cirurgia aberta Faz um procedimento rápido Que vai durar talvez Menos de uma hora Às vezes troca A válvula do paciente Válvula órtica Às vezes a mitral São próteses Que se colocam Então são avanços incríveis Também da parte de medicamentos Antigamente O paciente que tinha um coração Com uma contratilidade diminuída Um coração mais fraco Muitas vezes Esse paciente Não tinha medicamentos Que melhorassem Tanto a qualidade de vida Dele Ou a sobrevida dele Hoje em dia Nós temos medicamentos Que às vezes o paciente Chega ali A função do coração A contratilidade Muito diminuída A função do coração Contrátil muito baixa Sabe Que muito Antigamente Eles iriam colocar Esse paciente Na fila de transplante E já iam Então o médico O médico já ia falar Para a família Que não ia ter mais jeito Que ia viver pouco tempo No máximo um ano Hoje em dia não Hoje em dia nós temos pacientes Assim que vivem muitos anos Tudo com medicamento adequado Com medicamentos bons Bem modernizado Bem modernizado Bem modernizado Existem outros exames Igual angiotomografia De coronárias Que é um exame Igual do cateterismo Que vai mostrar A anatomia do coração Tanto por dentro Mas principalmente Assim como está a anatomia Dos vasos do coração Das coronárias Se tem alguma artéria entupida Se tem alguma placa de gordura Ele consegue dar uma noção Muito boa Logicamente que o padrão ouro Ainda é o cateterismo cardíaco Que joga o contraste Que você consegue ver certinho Se os vasos tem plaquinha de gordura Se está entupido É indispensável Mas angiotomografia de coronária É uma excelente opção Para aquela pessoa igual a sua mãe Que tem uma dúvida Dá uma dorzinha no peito Eu não sei o que é Mas ela não está passando mal Para ir no hospital Não chega tanto Você fala Poxa, acho que a minha mãe Poderia ir em uma clínica Ou em um laboratório Fazer um exame Só para fazer um check-up E eu já pego de volta Não precisa internar Porque ela tem essa dor Faz 10 anos Às vezes vai lá Faz a angiotomografia de coronária Exame muito rápido 20 minutinhos ali Já vai embora Depois busca o laudo E já consegue ver a anatomia Da artéria do coração Já vê como é que está por dentro Sabe? E já tem uma noção muito boa Não é tão preciso Igual o cateterismo cardíaco Mas para aquela pessoa Que igual a sua mãe Que só quer tirar uma dúvida Ou tem um fator de risco Tencedor faz muito tempo Que não é um quadro de urgência Pode lançar Pode e deve lançar Mão por exemplo De exames como esse Verdade Da angiotomografia Ou outros exames magníficos Que já tem faz um bom tempo Mas que não deixam de ser muito úteis Igual o ecocardiograma Que é aquele ultrassom do coração Vai haver a força do coração Se o coração está relaxando ou não Vai haver a função das válvulas Se as válvulas cardíacas estão funcionando bem Muito importante Muito importante Ainda mais no Brasil Que tem muita pessoa Que tem problema de sopro De válvula cardíaca Alterações assim Teste da esteira O teste ergométrico Importantíssimo Ele também é um rastreio importante Para infarto O mapa Que vai verificar a pressão arterial A variação da pressão arterial O router Que vai verificar Arritmia em 24 horas Se a pessoa tem arritmia ou não Muitas vezes Aquela pessoa que tem Aquela arritmia é intermitente Que não aparece o tempo inteiro Ela fala Poxa, meu coração é acelerado, doutor Aí ela vai no cardiologista O elétron está normal Poxa, mas estranho Eu estava pegando aqui O meu pulso E a minha frequência Estava alta Estava mais de 100 Batimentos por minuto Cheguei aqui no médico Está 60 Que estranho, né Toda vez que eu vou no doutor Está normal Daí às vezes Esse aparelho router Ele vai ficar verificando A arritmia da pessoa Durante 24 horas E vai flagrar Aquela arritmia Que dura pouco tempo Que não vai pegar No consultório do médico Então nós temos Um arsenal aí De exames E de tratamentos Que hoje em dia O paciente cardiopata Ele está muito bem assistido Se tiver uma equipe De cardiologia Um cardiologista Competente Atencioso E também exames A disposição Tratamento A disposição Um bom relacionamento Com o paciente O paciente está muito bem assistido Sem dúvidas Aqui no hospital O PECAM Para a gente encerrar O hospital que está Bem equipado Tudo certinho Graças a Deus Para atender Todas as pessoas Que precisarem Sim Estamos sim O hospital O hospital que o PECAM Além da área Da cardiologia De todos os exames Que eu já comentei Com você Então o cateterismo Aqui funciona muito bem A hemodinâmica Tudo Nós temos também A cirurgia cardíaca Nós temos uma equipe De cirurgia cardíaca Também E é Uma equipe Excepcional Também Então nós temos Toda uma equipe Para assistir os pacientes Não apenas os pacientes consultórios Que nós atendemos consultório Aqui no PECAM Depois vamos deixar certinho Os contatos Mas os consultórios Mas atendemos também A pacientes internados E o PECAM Tem um lado muito bom O PECAM Tem uma equipe De infectologia De controle De infecção hospitalar Que atua muito bem Então a taxa De infecção hospitalar Aqui é muito bem Controlada Sabe Então aqui é um hospital Que o paciente Não tem aquele medo De vir aqui E falar Poxa eu vou lá no PECAM E vou ter infecção hospitalar Não Aqui é muito bem É muito bem organizado Em relação a isso Não apenas isso Mas várias outras coisas É um hospital muito organizado Então Esse Esse capricho Esse cuidado Que o hospital tem De uma forma geral Com tudo Faz com que o paciente Sinta muito confortável Aqui no PECAM Então o paciente Que precisa Ser atendido Internado Ou atendido no consultório Ele fica muito tranquilo Porque ele sabe Que ele vai ser atendido No local de muita qualidade Verdade Verdade Conteúdos Sobre cardiologia Tirando dúvidas Dos pacientes Dos seguidores Falando sobre dicas Tanto de medicamentos Quanto de exercícios Explicando por que De algum medicamento Por que de outro É muito interessante Também vamos deixar Também O contato do hospital Você pode ligar Através do PECAM Mesmo o telefone do hospital E procurar Buscar uma Buscar uma consulta Conosco Aqui na cardiologia Apesar de ser um hospital Nós temos consultórios Aqui Atendemos normalmente Regularmente Nos consultórios Dentro do PECAM Mesmo Aqui no quarto andar Ótimo Muito obrigada Prazer é todo meu Tamires Que Jesus te abençoe Seja bem-vindo Amém Muito obrigado A disposição sempre Gostei muito de conhecer Prazer é nosso E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com muito mais novidades E grandes profissionais No programa da Tamires Porque é essa Nossa missão Profissionais no programa Vem as perguntas E eles respondem E eu fico agradecida E vocês gostam também Não é? Beijos e abraços E até lá Tchau, tchau